Salve família, começando mais um vídeo novo no canal e diretamente love funk house Família, antes de tudo já deixa o like, tá? Inscreva no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo por aqui E família, eu vim falar com vocês hoje um assunto que tem muita gente perguntando, tá? Mas antes, inscreva no canal porque família, tamo rumo a 3 milhões, tá? Quase que eu esqueci de falar isso pra vocês Tamo pertinho dos 3 milhões, tá? Falta muito pouco Então pra você não perder, eu preciso que vocês mandem, é, inscreve no canal e mandem o canal pra alguns amigos de vocês Pra gente pode ter logo 3 milhões, tá? Mas família, vim falar com vocês um assunto que tem muita gente perguntando Se eu vou em algum lugar, tem gente que para e me pergunta sobre esse assunto Foi sobre tudo que aconteceu ultimamente nos últimos dias Que foi sobre a briga, sobre o pronunciamento, sobre tudo que tá acontecendo Família, o que eu tenho pra falar pra vocês é que tipo assim Quando muita gente para na rua, é, pergunta se o vídeo vai acabar tudo mais Se o melhor, o vídeo não vai acabar, tá? A gente vai continuar gravando o vídeo aqui no canal pra vocês, eu já abriu e tudo mais É, mas enfim Vou explicar pra vocês no início tudo o que aconteceu É, eu e a Bruno tava tendo uma discussão aqui na casa, tipo, tranquilamente, normal Normal não é, né? Mas a gente tava tendo uma discussão Aí foi onde um visitante que tava aqui na casa começou a gravar tudo, tipo Tudo real, começou a gravar a gente brigando lá de cima e tipo, enfim Esse vídeo ele não postou nas redes sociais No máximo onde ele postou foi no status do Whatsapp Só que aconteceu Por ele ter postado no status do Whatsapp Ele tem muito contato, tipo, de páginas de fofoca e tudo mais Alguma página viu esse status do Whatsapp dele Pegou o vídeo e soltou Que é onde tudo começou Família, esse vídeo começou a viralizar muito Se eu não me engano, esse vídeo pegou 6 milhões Tipo, viralizou muito e ficou nessa Tipo, de como se a Bruna realmente quisesse ter tido me atacar e tudo mais Mas, tipo, família, não passa de um ganho esse vídeo, eu tô porreto Enfim, aí teve muita gente cobrando pronunciamento Que pra mim, mandando mensagem falando se pronuncia e tudo mais Foi onde eu comecei a gravar o meu pronunciamento Gravei várias coisas Onde saiu pra vocês aí nas páginas e tudo mais também que postaram E outra coisa, família, quando eu abri o boletim de ocorrência Tipo, assim, eu tava num momento de raiva Então, realmente, eu abri, tipo, tava nem pra nada Abri o boletim de ocorrência Mas, no dia que eu abri o boletim de ocorrência Os pais da Bruna me ligou, a gente conversou Ficou tudo tranquilo E quando, tipo assim, os pais da Bruna me daram vários conselhos Me explicou algumas situações também que podia ter acontecido e tudo mais Enfim, a gente conversou muito aí Os pais da Bruna, o pai da Bruna, a mãe da Bruna e tudo mais E a gente conversou sobre tudo E como eu falei pra vocês também Tudo não falou de mal entendido Porque quando a Bruna não quis quebrar, tipo Jogar o copo em mim, quebrar o copo em mim, tipo Na minha maldade, sabe, pra poder me machucar Sabe quando a gente, sei lá, tá discutindo com alguém Que você fica estressado e quer descontar a raiva alguma Sei lá, bate no travesseiro, na cama Tipo, estressamento de ficar fazendo esse tipo de coisa Enfim, a Bruna tava o copo na mão Ela não quis sacar o copo de vidro em mim Ela quis tacar na parede pra descontar a raiva dela Tipo, eu não quis em nenhum momento Tacar o copo de vidro em mim, sabe Porque eu entendo esse lado da Bruna Ela não quis, tipo Sério, me machucar em nada Nem fazer Nada por maldade, sabe Ela realmente Quis descontar a raiva dela em alguma coisa Que foi tacando o copo de vidro Quis tacar o copo de vidro em algum lugar Pra poder descontar Não foi brincar com o copo de vidro Jamais Eu entendo, tipo, a Bruna Ela não tem essa maldade De querer tacar o copo de vidro em mim e tudo mais De querer me bater, enfim Aí, mas onde ela pegou o copo de vidro? Pegou, aí tipo, voou uns cacos de vidro Onde voou os cacos de vidro? Foi onde pegou os cacos de vidro no meu braço E quando voou os cacos de vidro no meu braço Autotécnica faixa ainda Quando eu vou os cacos de vidro no meu braço Na mesma hora, gente Na mesma hora Ela perguntou Parinha, está bem? O que aconteceu? Pegou realmente você? Tipo, não quis tacar em você e tudo mais Ela, tipo Se explicou e tudo mais Mas ela não quis tacar em mim Inclusive, até na hora Tipo assim Ela foi querer me ajudar e tudo mais Quis ir no hospital comigo Porque, gente Não é porque a Bruna terminou Que, tipo, a gente vai ficar Um virado com a cara pro outro Ainda não, a gente mora na mesma casa Então, na hora que eu me machuquei A Bruna quis ir no hospital comigo Me ajudar e tudo mais Inclusive, a gente ficou horas no hospital Tomei soro E, tipo assim Da nossa casa até o hospital É mais ou menos 40 minutos Então demora muito Muito pra chegar lá Tipo, é 40 minutos Então, esses 40 minutos O meu braço estava sangrando muito Então, por isso Quando eu falei Que eu estava sangrando É porque, realmente 40 minutos com o braço sangrando Acabou que perdeu muito sangue mesmo Mas cheguei lá Fui suave Foi atendido rapidão Que acho que foi caso de emergência Não sei o que Vou explicar pra vocês Aí eu tomei soro e tudo mais Então, esse caso do copo Família Foi realmente 100% um acidente Foi 100% um acidente Família Não foi, tipo Na minha maldade nem nada Porque, inclusive A gente conversa muito sobre isso Família, a Bruna Inclusive, a gente estava Conversando agora Sobre Ela estava perguntando pra mim Tipo, quem foi Que gravou e tudo mais Porque eu tinha descobrido Quem foi E outra Quando sai vídeo de trollagem Aqui no canal A gente não Então, exemplo Sempre tem trollagem Aqui no canal, né Você sempre vê Diminuiu agora Porque, exemplo Não tem como a gente ficar Fazendo trollagem Um com o outro Porque você só tem As mesmas pessoas na casa Então, acaba que Sempre vai ter alguém Desconfiando da trollagem A gente quer passar Uma coisa verdadeira pra vocês E quando a gente faz trollagem As trollagens não são combinadas A gente faz a trollagem E esconde a câmera Tudo mais Mas quando acaba a trollagem A gente sempre faz o combinador E a Bruna Acabou a trollagem Foi pro vídeo A trollagem e tudo mais Não vamos ficar bravos Um com o outro A gente fica suave Porque realmente Foi o trollagem Pro vídeo Que é pra vocês Então, a gente até Falou de gravar a trollagem Um pouco Porque, sei lá Fica repetitivo Repetitivo E acaba que Tipo assim É... Às vezes a gente Não acredita Igual Foram entrar fazendo A trollagem comigo Esses dias Eu vi a câmera Na mesma hora Então, esse vídeo Nem saiu pra vocês Porque realmente Eu vi a câmera Não tinha como continuar Porque eu vi a câmera Então, não tem como fazer Uma coisa que é Tipo, de mentira pra vocês Então, a gente sempre Tá tentando Trazer novidade pra vocês Inclusive, tem gente Nova na casa Agora é mais fácil A trollagem Porque tem gente Nova na casa As pessoas não estão Acostumadas Então, é mais fácil A trollagem Com a moradora nova E a... E nem sei Que foi outra pessoa Enfim Teve duas pessoas novas Que chegaram na casa E sobre o que Sendo o boletim de ocorrência Ah, e outra coisa Gente, o vídeo Que viralizou Lembrando Foi 100% Um acidente de família De verdade Eu não quero Fica atacando a Brunina E nada Porque realmente Foi 100% um acidente O vídeo que viralizou E sobre o boletim de ocorrência O que eu tenho Pra falar pra vocês É que tipo assim Na hora eu tava No momento de raiva Eu tava estressado Tava muito, tipo Juro Eu tava muito Não sei, família Eu tava muito estressado Na hora Então, a primeira coisa Que eu vi na minha cabeça Pra mim fazer Foi abrir um boletim de ocorrência Contra a Bruna Já retirei o boletim de ocorrência Porque eu sei Que não foi necessário É, porque foi no momento de raiva Então eu retirei O boletim de ocorrência Porque de verdade Se fosse eu Eu também Queria que a pessoa Retirasse o boletim de ocorrência Porque eu sei que Não foi na minha maldade Não foi Sério Então não ataquem a Bruninha Porque não foi na maldade De verdade Eu conheço o coração da Bruninha E sei que não foi na maldade Que ela fez E sobre os vídeos Meu e da Bruninha No canal Vai voltar, família Tá A gente não vai Porque tipo A gente acompanha muito Os feedbacks de vocês Eu vi que teve muita gente comentando Ah, eu não quero que pare os vídeos No canal Do Faris da Bruninha Eu vi também os edits Teve muita gente fazendo edits Inclusive Façam edits Que eu amo muito o Verdite Tá Então a gente acompanha muito vocês Os fãs E tudo mais Os fãs E eu vi que teve muito fãs reclamando Tipo Ah, não queria que parasse os vídeos Do Faris da Bruninha A gente gosta muito dos dois E família De verdade A gente conversou A gente não vai parar Com os vídeos do canal, tá Inclusive Deixem ideias de vídeos Aí nos comentários Porque tipo Igual Trollagem Tá sendo difícil de gravar pra vocês Porque quer ou não Às vezes a gente vê a câmera E tudo mais A gente não quer parar de gravar pra vocês Então trollagem A gente dá uma relaxada Inclusive Tem gente Que pede cinco vídeos por dia no canal Família Não tem como gravar cinco vídeos por dia no canal Porque se não Exemplo É trollagem A gente vê a câmera às vezes Então esse vídeo não vai sair Então a gente tenta fazer alguma coisa Pra vocês Às vezes a gente vê a câmera E não dá certo Então deixem ideias de vídeos aí nos comentários Que a gente vai tentar gravar pra vocês, tá Cinco vídeos por dia no canal É muito difícil de gravar Então deixem ideias de comentário Nos comentários Pra gente poder gravar pra vocês, tá E a gente não vai poder A gente não vai parar de gravar, tá A gente vai continuar gravando pra vocês Os vídeos do canal Então deixem ideias de sugestões aí nos comentários E eu ainda tô com a faixa, família Porque O doutor lá disse que pra mim Ficar uns dias com a faixa Porque, por exemplo Como a gente ainda faz vídeo Pode acontecer, sei lá Desbarrar Afogando meu braço E por questão, tipo assim De higiene Que fala Como falo pra vocês Porque, por exemplo A filha já tá aqui aberta ainda Então eu tenho que cobrir Pra ela, tipo Não subir bactérias e tudo mais E por questão de segurança mesmo, família Porque a gente sempre tá Em contato com muita gente Gravando vídeo pra vocês Então pode acontecer De alguém esbarrar no meu braço E querer machucar, tipo Enfim E machucar mais ainda Enfim E aí nem foi o caso De dar pontos aqui no meu braço Porque só foi uns dedrilhos mesmo Que pegou, tipo Quando ela tacou o copo E lembrando, família Não foi na minha maldade, de verdade Ela não quis fazer isso Na minha maldade e tudo mais Foi porque pegou Aí voou uns cacos no meu braço E cortou um pouquinho Por isso que eu falei pra vocês Não foi o caso de dar pontos Enfim, família O que eu tinha pra falar pra vocês Foi isso, tá Antes de tudo Deixa o like Inscreva-se no canal Ativa o sininho Porque a Love Punk House É uma família Ninguém aqui tá na alma Da de ninguém Porque a gente realmente É uma família A gente cuida um do outro E tudo mais Mas é isso, família Tamo rumo a 3 milhões Então deixa o like Inscreva-se no canal Ativa o sininho Porque vamos voltar a soltar vídeo Que vários vídeos por dia Aqui no canal Já tá saindo todos os dias Mas vamos voltar a sair Sei lá 2, 3 vídeos por dia Até 5 Se vocês derem sugestões De vídeos aqui nos comentários Tá Mas é isso, família Deixa o like Inscreva-se no canal Ativa o sininho E é isso Diretamente Love Punk House E é isso que eu vou deixar